Livro do Jogador, parte 3, as regras da magia, capítulo 11, magias, episódio 107, 6 magias de nível 7 de evocação, regras do D&D 5e, uma produção RPG Next, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e, eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre essas 6 magias de nível 7 da escola de evocação, serão magias de destruição que vão causar danos elementais e outros tipos de coisas, vamos ver! Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. A primeira magia da lista é a Delayed Blast Fireball, que é uma bola de fogo atrasada. O pessoal também traduziu como bola de fogo controlável, porque você controla provavelmente o tempo, o momento em que ela vai explodir. Então vamos ver, é magia de sétimo nível então, de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 150 pés, uns 45 metros, componentes verbal, somático, material, e o material é uma minúscula bola de guano de morcego e enxofre, claro, faz todo sentido, acho que não, e a duração é concentração até um minuto. Então um feixe de luz amarelada é disparada da ponta de seu dedo, então se condensa e aguarda no ponto escolhido, por isso que é o Delayed, atrasado. Dentro do alcance, como uma conta brilhante pela duração. Quando a magia termina, seja por sua concentração ter sido interrompida ou por você ter decidido terminá-la, a conta, engraçado essa palavra conta né, que do inglês vem bad, ok, eclode com um estampido baixo, explodindo em camadas que se espalham dobrando esquinas. Cada criatura numa esfera, com 20 pés de raio, 6 metros, centrada nessa conta, nessa bolinha de energia, deve realizar um teste de resistência e de destreza, por quê? Porque ele vai tentar se esquivar, né, pra sofrer menos dano. Uma criatura sofre dano igual ao total de dano acumulado se falhar na resistência, ou metade do total se tiver sucesso. O dano base da magia é 12 dados e 6 faces, uau, imagina você numa mesa de jogo jogando RPG fisicamente com dados, rolando 12 dados e 6 faces, que legal. Se até o final do seu turno, essa bolinha de energia ainda não tiver sido detonada, o dano aumenta em um D6, certo. Se a bolinha brilhante for tocada antes do intervalo expirar, a criatura que a tocou deve realizar um teste de resistência de destreza. Se falhar na resistência, a magia termina imediatamente fazendo essa bolinha explodir em chamas. Se obtiver sucesso na resistência, a criatura pode arremessar essa bolinha até 40 pés, que são 12 metros. Quando ela atinge uma criatura objeto sólido, a magia termina e a bolinha explode. Ah, é como se fosse uma granada mesmo que tem um tempo pra explodir, né? Ela fica lá, sei lá, se for do futurístico, fica pitando, é... O fogo danifica objetos na área incendia objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados, igual a bola de fogo normal. Então basicamente é uma bola de fogo que você tem um certo controle sobre ela, ela causa um dano maior, por isso que ela é de um nível bem maior também, certo? Então, em níveis superiores, aqui pra finalizar, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de oitavo nível superior, o dano base aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do sétimo. Então ela vai ficando mais forte, só que ela pode ficar mais forte no máximo até o nono nível, que é o último nível possível de magia. Se você gosta desse tipo de magia de destruição aí em massa, em área, com bastante dano, bastante rolagem de dado, fogo para tudo quanto é lado, as classes que sabem congelar essa magia são feiticeiros e magos. Próximo à magia se chama Divine Word, palavra divina. Olha só que legal. Pelo nome, né? Vamos ver o que vai fazer uma magia de sétimo nível de evocação com esse nome. O tempo de conjuração é uma ação bônus, o alcance é de 30 pés, 9 metros, componentes verbal. Basta pronunciar as palavras divinas. Duração instantânea. Então você profere uma palavra divina, imbuída com o poder que moldou o mundo na aurora da criação. Escolha qualquer quantidade de criaturas que você possa ver dentro do alcance. Qualquer quantidade de criaturas. Cada criatura que puder ouvir você deve realizar um teste de resistência de carisma. Ao falhar nesse teste de resistência, uma criatura sofre um efeito baseado nos seus pontos de vida atuais. Uau! Vamos ver. 50 pontos de vida ou menos. As pessoas vão ficar surdas por um minuto, que é uma condição, que eu vou apresentar isso em um episódio futuro aqui no Regras do D&D 5E, quando estiver chegando perto do final do livro. 40 pontos de vida ou menos. Ela fica surda e cega por 10 minutos. Então, perceba que quanto menos pontos de vida as criaturas tiverem, pior vai ser o efeito da palavra divina. Então, vamos lá. 30 pontos de vida ou menos. Surda, cega e atordoada por uma hora. 20 pontos de vida ou menos. Morta instantaneamente. Resumindo, se tem um monte de aventureiro de primeiro nível que tá num lugar ali até 30 pés, 9 metros, de um personagem de um NPC ou outro personagem PC de nível alto, capaz de fazer uma magia de sétimo nível, e ele fizer essa magia aqui, palavra divina, e a criatura falhar no teste de resistência, e ela tiver 20 pontos de vida ou menos, ela morre de forma instantânea. Imagina, que legal. Que legal dentro do jogo, né? Independentemente dos seus pontos de vida atuais, um celestial corruptor, que é o Fiend, elemental ou fada que falhar na resistência, é obrigado a voltar para o plano de origem dele. Hum, tá. Isso, se esse plano já não for, no local em que a magia foi conjurada. E não pode retornar para o plano atual por 24 horas através de nenhum meio inferior à magia desejo. A magia desejo é uma magia de nono nível, eu vou chegar nela lá na frente, e ela vai ser super poderosa também, claro, com toda a magia de nono nível. Então não tem como trazer essa criatura aí, celestial, corruptor, elemental ou fada, do seu plano de origem para de volta em menos de 24 horas. Certo? Gente, fortíssima a palavra divina. A criatura só tem que falhar num teste de resistência de carisma. Às vezes, se você está jogando RPG, você precisa que uma outra criatura lance uma outra magia sobre os seus inimigos para reduzir as chances deles passarem nesse teste de resistência, por exemplo. Certo? Muito legal. É basicamente, você não tem uma bola de fogo explodindo e causando dano, mas se você tiver um monte de gente em volta de você até 9 metros de raio, e você falar com todos eles em volta e eles tiverem 20 pontos de vida ou menos, por exemplo, e falharem nesse teste de resistência de carisma, eles vão morrer de forma instantânea. É como se fosse uma bola de fogo explodindo em cima de você, pegando todo mundo em volta, só que sem causar dano a você. E aí, o mais legal é que palavra divina você poderia falar para poder causar esse dano aos seus inimigos em volta. Deixa aí nos comentários qual é a palavra divina que você faria. E tome cuidado aí e não ofender a religião dos amiguinhos, tá bom? Curtiu essa magia? Então, o clérigo é a classe que pode conjular. Próxima magia, Fire Storm, tempestade de fogo. Uma magia de sétimo nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 150 pés, 45 metros, componentes verbal e somático, duração instantânea. Então, uma tempestade feita de camadas e chamas criptantes aparece num local à sua escolha dentro do alcance. A área da tempestade consiste de até 10 cubos de 10 pés, ou seja, 10 cubos de 3 metros, que você pode organizar como desejar. Cada cubo deve ter pelo menos uma face adjacente à face do outro cubo. É como se você estivesse encaixando pecinhas de Lego, certo? Um do lado do outro assim. Não tem como você deixá-los separados, esses cubos. Cada criatura da área deve realizar um teste de resistência de destreza, e aí ela sofre 7 dados de 10 faces, 7 D10, de dano de fogo, se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. O fogo causa dano aos objetos na área e incendeia objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados igual a bola de fogo. Se desejar, a vida vegetal na área não pode ser afetada por essa magia. Ah, que legal. Dá pra você deixar de atear fogo na vida vegetal. Que legal. Então, assim, é um muro que você vai moldar no formato que você quiser, mais ou menos com esses formatos cúbicos só pra poder ocupar uma área no tabuleiro, pra você ter uma noção de espaço, mas é uma super muralha de fogo que causa bastante dano. Tá aí, pra você usar da forma que você quiser e causar terror nos seus inimigos. Quais são as classes que sabem congelar essa magia? Clérigos, druidas e feiticeiros. A prosa magia tem o nome de Force Cage. Cage é uma prisão, é uma gaiola. Force é força de energia, algo assim. Então, é uma prisão de energia. Uma magia de sétimo nível de evocação, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 100 pés, mais ou menos 30 metros, componentes verbal, somático, material, e o material é pó de rubi no valor de 1.500 moedas de ouro. Então, você tem que ter esse pó de rubi, você tem que, pelo menos, gastar esse dinheiro uma vez pra adquirir esses materiais e depois você usa ele como foco, como componente da sua magia. E a duração é uma hora. Uma prisão, em formato cúbico, imóvel e invisível, porque ela é de energia, composta de energia mágica, brota do nada, em volta de uma área, a sua escolha, dentro do alcance. A prisão pode ser uma cela ou uma caixa sólida, a sua escolha. Sabe o que me lembrou agora aqui? Existe um conto do Lovecraft que é futurístico, que tem um, tipo um astronauta, um ser humano, vivendo no futuro, a civilização humana já está no futuro explorando novos planetas, se eu não me engano ele está em Marte, e aí ele está ali tentando coletar alguns cristais, se eu não me engano era de energia também, e existia uma vida alienígena naquele planeta, então ele tinha que andar armado, né? E aí ele está andando, e essa vida alienígena era como se fossem lagartos, assim, humanoides, só que para os seres humanos era como se fossem uma tribo indígena, assim, no aspecto de que eles não conheciam direito, subestimavam a sua capacidade intelectual, por estarem vivendo ali de forma meio como se fossem primatas, assim, sabe? E aí tem justamente isso, como se fosse uma gaiola, na verdade é um labirinto totalmente invisível, e aí as criaturas conseguem prender esse ser humano nessa gaiola, nesse labirinto invisível, e o conto é bem legal, é bem interessante. Enfim, continuando aqui, uma prisão em formato de sela pode ter até 20 pés, ou seja, 6 metros quadrados, e é feita de barras com meia polegada, mais ou menos um centímetro e meio, um pouquinho menos, né? Porque uma polegada tem dois centímetros e meio, meia polegada é metade disso, de diâmetro, espaçadas a cada meia polegada uma das outras. Então é bem justinho ali. Uma prisão em formato de caixa pode ter até 10 pés quadrados, ou seja, 3 metros quadrados, criando uma barreira sólida que impede qualquer matéria de atravessá-la e bloqueia qualquer magia conjurada de entrar ou sair da área. Ou seja, apesar de ter isso, então, se ela for sólida, se não tiver essas barras, se não tiver esses vãozinhos. Quando você conjura magia, qualquer criatura que estiver completamente dentro da área da prisão ficará presa. As criaturas que estiverem apenas parcialmente na área, ou as grandes demais para caber dentro da área da magia, são empurradas do centro da área até estarem completamente fora dela, porque a magia vai surgindo e vai empurrando a criatura se ela não couber dentro. Uma criatura dentro da prisão não pode sair dela por meios não mágicos. Se a criatura tentar usar teletransporte ou viagem entre planos para abandonar a prisão, ela deve primeiro realizar um teste de resistência de carisma. Ah, que legal, então bloqueia não só ali fisicamente, mas também bloqueia acesso a outros planos. Se tiver sucesso nesse teste de resistência de carisma, a criatura pode usar a magia de sair da prisão. Tipo, né, teletransporte. Se falhar, a criatura não pode sair da prisão e desperdiça o uso da magia ou efeito, claro. A prisão também se estende ao plano etéreo, bloqueando viagem etérea. E essa magia não pode ser dissipada pela outra magia chamada dissipar magia, porque provavelmente ela tem um nível maior e ela não vai ser desfeita por uma magia de nível menor. Tá aí, prisão de energia. Ótima prisão instantânea para quem quiser prender alguma criatura e impedir que essa criatura faça magia, saia andando por aí, ataque os outros fisicamente e ela vai durar uma hora. Então até dá para segurar um bom tempo a criatura presa lá dentro e pensar no que vai fazer. Então dá margem para roleplay bastante. Bem legal. Curtiu essa magia? Quais são as classes de conjuração que sabem fazer essa magia? Nós temos aqui bardos, bruxos e magos. Próxima magia é a Mordenkainen Sword, que é a espada de Mordenkainen, que também é aquele sobrenome de um mago famoso que criou essa magia. Uma magia de sétimo nível de evocação, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, 18 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é uma miniatura de espada de platina com cabo e pomo de cobre e zinco valendo no mínimo 250 moedas de ouro. Então tá aí uma miniatura de espadinha aí. Duração, concentração até um minuto. Então você cria um plano de energia em formato de espada que flutua dentro do alcance. Ela permanece pela duração. Beleza, até um minuto. Quando a espada aparece, você realiza um ataque com magia contra um alvo à sua escolha que esteja a 5 pés, ou seja, adjacente, 1 metro e meio da espada. Se atingir, esse alvo sofre 3 dados de 10 faces de dano de energia. Até a magia acabar, você pode usar uma ação bônus em cada um dos seus turnos para mover a espada até 20 pés, que são 6 metros, para um local que você possa ver e repetir esse ataque contra o mesmo alvo ou até um outro alvo que você quiser. Então, basicamente, é a invocação de um ajudante, só que esse ajudante é uma espada. Eu não me lembro agora de cabeça exatamente a diferença dessa magia da outra magia de nível mais baixo que também invoca uma arma, que é a arma espiritual. Imagino eu que essa aqui cause mais dano, provavelmente, por ser uma magia de sétimo nível. Então, basicamente, é para quem gosta de criar aí coisinhas para poder ajudar você no combate ou até, às vezes, numa cena de roleplay onde você precisa criar um objeto, controlar esse objeto e, sei lá, cutucar alguma coisa de longe, cortar alguma coisa, tome cuidado com o cutucar aí. Enfim, interagir com o cenário, né? Isso é bem útil, bastante útil. Como a distância é de 18 metros, dá para fazer bastante coisa aí numa distância segura e, sei lá, vai saber o que você está fazendo dentro de uma masmorra cheia de armadilhas e você quer usar a espada. Claro, a espada é usada para atacar, tá? Mas você pode fazer ela bater em algum lugar, por exemplo. Ah, bate ali na parede para ver o que acontece, né? Essa é uma questão de roleplay. Apesar da espada poder apenas realizar um ataque contra um alvo, esse target não falou criatura, tá? Se fosse só criatura, só poderia atacar uma outra criatura. Mas, nesse caso, um alvo pode ser qualquer coisa, um objeto, por exemplo, certo? Beleza. Gostou dessa magia? Curte espadinhas mágicas voando por aí e batendo em seus inimigos? As classes que sabem fazer essa magia são bardos e magos. E a última magia do cast de hoje é a Prismatic Spray, que é o spray prismático ou a rajada prismática. Ela é uma magia de sétimo nível de invocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal e sai num cone de 60 pés, de você, seja um cone de 18 metros, componentes verbal e somático. Duração instantânea. Vamos lá. Olha só que legal. Oito raios de luz multicoloridos lampejam de sua mão, ou seja, as cores do arco-íris. Cada raio é uma cor diferente e tem poderes e propósitos diferentes. Cada criatura em um cone de 60 pés, que é esse cone da magia de 18 metros, deve realizar um teste de resistência e de destreza, porque vai tentar desviar. Para cada alvo, role um dado de oito faces para determinar qual cor de raio afetou ele. Então nós temos aqui oito cores e as cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta e o oitavo é uma cor especial. Ah, é porque as cores do arco-íris são sete, não oito. Então vamos ver aqui a cor vermelha. O primeiro, o alvo sofre 10 dados de seis faces, 10 de 6 de dano de fogo, se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Beleza, então vai virar um cone de fogo porque é vermelho. Se for laranja, sai dois no dado, o alvo sofre 10 de seis de dano ácido se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Beleza, laranja, ácido. Já se sai o número três, amarelo, o alvo sofre 10 dados de seis faces de dano elétrico se falhar na resistência ou metade do dano se obtiver sucesso. Número quatro, verde, 10 de seis de dano de veneno e a mesma descrição, o azul, 10 de seis de dano de frio. Número seis já é diferente, anil. Se a criatura falhar na resistência, o alvo ficará impedido, que é uma condição. Ele, então, deve fazer um teste de resistência de constituição ao final de cada um dos turnos dele. Se obtiver sucesso três vezes, a magia termina. Se falhar na resistência três vezes, ela se torna pedra. Uau, e aí ela é afetada pela condição petrificada. Então ela vai, na verdade, se transformando em pedra aos poucos. Os sucessos e falhas não precisam ser consecutivos. Anote ambos os resultados até o alvo acumular três do mesmo tipo. É a mesma coisa quando acontece quando o personagem está morrendo e ele tem que fazer um teste de resistência contra a morte. Ele tem que obter três sucessos para poder estabilizar ou, se ele tiver três falhas, ele morre de vez para sempre. Para sempre, entre astros, porque no jogo dá para você ressuscitar. Mas, para todos os efeitos, o personagem vai estar morto se perder esses três testes da morte. Mas, aqui, estou falando de se transformar em pedra. Então ele vai ser petrificado depois de três falhas. E, número sete, Violeta. Se falhar no teste de resistência, o alvo ficará cego. E aí ele deve realizar um teste de resistência de sabedoria no início do seu próximo turno. Um sucesso na resistência acaba com a seguir. Beleza. Se falhar nesse teste, a criatura é transportada para outro plano de resistência escolhido pelo mestre. Uau! Imagina, qualquer plano, galera. Tem um monte de plano no mundo do D&D e eu vou falar desses planos mais pra frente em episódios futuros. E não estará mais cego. Basicamente, fecha o olho, abre o olho, opa, está em outro plano de existência. Tipicamente, uma criatura que esteja em um plano que não seja o seu plano natal é banida pra lá. Enquanto que outras criaturas geralmente são enviadas para os planos astral ou plano etéreo. Beleza. Mas o mestre pode escolher pra onde quiser, né? No final das contas. Legal. Violeta, então, manda aquela criatura dar um passeiozinho pelos planos. E o número oito é o especial. O alvo é atingido por dois raios. E aí você role duas vezes nessa tabela aqui de um a sete e jogue novamente qualquer oito. Uau! Tá. Então, imagina que se sai oito vai ficar bem mais forte a magia. Curti, hein? mas... Bom, se você gostou dessa magia que dá esse gostinho de sorteio de surpresa, né? Não sabe o que vai sair nos resultados e quiser um personagem, né? Estar numa classe capaz de conjurar essas magias. Lembrando aqui, né? Quando eu falo a classe que eu tô falando sempre as classes são as classes principais. Nada impede de você ter uma outra subclasse, né? Por exemplo, você de repente tá seguindo um outro caminho dentro do guerreiro. Por exemplo, pode virar um guerreiro mago, né? Um guerreiro arcano. Um guerreiro que faz magia. Então ele pode acabar fazendo magias, né? Não é só porque eu nunca falei ah, o guerreiro aqui é uma das classes que pode fazer magia não significa que ele não possa fazer magia. Depende do arquétipo marcial que você escolher pro seu guerreiro assim como outras classes que podem adquirir magias. Tem até alguns fits alguns talentos que permitem os personagens fazer magias, tá? Mas, de modo geral as classes principais que sabem fazer essa magia são feiticeiros e magos. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E espero que você tenha gostado envie suas dúvidas para rafael47 arroba rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio a minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer o terceiro episódio respondendo todas essas dúvidas então eu já lancei o primeiro episódio já lancei o segundo e aí eu pretendo agora lançar o terceiro tá bom? Não se esqueça de compartilhar continue a discussão desse episódio no post dele e um obrigado mais uma vez ao editor Gleico Vieira Pereira que ajuda muito na edição desses casts e uma novidade para vocês entre no link de afiliado nosso lá da amazon.com.br porque o livro do jogador em português do D&D 5E traduzido pela Galápagos traduzido e publicado e lançado pela Galápagos Jogos está na amazon.com.br por R$149,90 o que a gente ganha? se você comprar através do nosso link de afiliado você ajuda no projeto e o livro não fica mais caro para você então acesse esse link no post desse episódio vai dar uma olhadinha lá porque o livro do jogador é esse livro que eu estou lendo aqui para vocês ele é fantástico é lindo ilustrações impressão fonte tudo é um livro RPG maravilhoso eu tenho uma cópia a minha é em inglês mas aí em português tem a mesma qualidade e como a gente sabe a Galápagos faz um trabalho de ótima qualidade então vai verificar lá no nosso link de afiliado no post desse episódio tá bom? e não perca o próximo episódio onde eu irei abordar 5 magias de nível 7 das escolas de ilusão e necromancia beleza? então muito obrigado um abraço e até o próximo episódio e até o próximo episódio